Na quarta-feira, dia 8, foi inaugurado um sistema fotovoltaico com armazenamento de energia na casa do estudante universitário da UFSM. Um dos objetivos é estudar esse comportamento aqui dentro da universidade. Junto, além da geração fotovoltaica, também o armazenamento de energia nas baterias. E a gente escolheu aqui a casa do estudante justamente por ter um perfil residencial que a gente pudesse ter uso à noite, que se a gente fosse no laboratório, por exemplo, não teria. Então, o objetivo aqui é verificar o comportamento do armazenamento junto com o consumo. Pioneiro em prédios públicos no Brasil, o sistema é resultado de um projeto de pesquisa e desenvolvimento coordenado pela UFSM e financiado pela NEL e CE Equatorial Energia. A gente é um grande consumidor e quando a gente consegue fazer energia renovável para dentro da universidade, para trabalhar com pesquisa, colaborando com o desenvolvimento de tecnologias, isso é um crescimento muito forte para nós como academia, para nós como formatores de profissionais e colaborando com o meio ambiente também. Mas esse projeto impacta em uma economia de 20 mil reais no orçamento da universidade. Uma iniciativa que vai ao encontro de uma universidade cada vez mais sustentável. Então, esse é mais um exemplo de geração sustentável que a gente tem aqui na universidade, somado às outras duas usinas que a gente já tem, que são de 500 kW somadas. Aqui a gente tem 20 kW instalados, mais 10 em um outro prédio de laboratório. No CETISME a gente tem em torno de 50 kW. Então, a cada novo projeto a universidade está ficando cada vez mais sustentável.